Música 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 Oh, me dou-me de sonde se o chás do lot no teu elo. Oh, me dou-me de sonde se o perte no teu elo, vençol. Oh, morra em fi, mas ele é também. Se ele é o fulho, eu vi por nós. É o fim, moro, eu paguei por nós. O fim, morra em fi, mas ele é o fulho, eu vi por nós. 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 Amém. 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 Amém.